Fala turma! A gente está aqui em um vídeo novo com o Guilherme Silveira, cofundador da Alura, porque agora a gente quer colocar a mão na massa em Data Science, ciência de dados. Então, a gente vai pegar tudo o que a gente aprendeu antes, nos dois vídeos anteriores, e começar a fazer coisas realmente interessantes. Gui, como é que a gente vai fazer agora? Bom, primeiro eu queria pedir desculpa, eu falei uma coisa errada na última aula. Eu coloquei o nome do filme Xuxa contra o Baixo Astral, e o nome não era esse, o nome era Super Xuxa contra o Baixo Astral. Muito melhor! Está só para a gente corrigir aí uma mensagem errada da última aula. Mas na parte de código estava tudo certo. Parece que sim, pelo menos estava rodando, rodou na minha máquina. Aí o resto... Não, rodou no notebook, não na tua máquina. É verdade, rodou no cloud. Mas assim, Gui, Data Science é um assunto super difícil. Como é que a gente consegue colocar o pé na água? Então, eu gostaria de mostrar na prática, podemos sair criando, e aí a gente vai vendo o que é um pouco do Data Science, o começo, claro, e aí vai abrindo o universo. Vou criar um notebook novo, vou file aqui, New Python 3 Notebook, e aí a gente toca para frente. O notebook criando, vai criar, vai criar, e vai criar, e vai criar, criou. Aí, beleza! Então, eu vou colocar aqui uma aula de Data Science. E esse daqui é um começo da primeira aula, do primeiro curso que a gente tem de Data Science, então, o que eu queria mostrar para vocês. E a gente tinha terminado aquela outra conversa nossa sobre Python, falando sobre a importância da gente carregar códigos de outras pessoas. Porque certas coisas são sofridas de fazer na mão, e já tem muita gente no mundo que já fez isso para a gente, né? Então, o que eu queria trabalhar, quando eu vou falar de Data Science, provavelmente eu vou carregar dados, informações de algum lugar. E eu tenho um conjunto de dados famoso, que a gente pode acessar, que está no GitHub da Alura, GitHub, Alura Cursos, no curso de Data Science, tá? Eu vou procurar aqui no Google, e a gente pega esse link aqui, aqui, Introdução à Data Science, tá? Se você entrar no site do github.com, você pode procurar Alura Cursos, Introdução à Data Science. Show! Eu vou colocar... E eu vou colocar o link na descrição também, aí fica mais fácil. Perfeito! Aí, você pode vir aqui no aula 1.2 ou qualquer outra aula mais para frente, e tem um arquivo chamado Ratings.csv. Esse arquivo, se você clicar nele, ele vai falar, olha, você quer ver esse arquivo? Você pode vê-lo. Eu vou clicar aqui para ver em outra aba, tá? Só para a gente ter uma ideia, como ele é um arquivo grande de 2 MB, ele é ruimzinho de ver inteiro, tá? Mas a gente vai dar uma olhada no que esse arquivo tem. Então, aqui eu tenho esse arquivo, repara que esse arquivo é um monte de dados, né? Muitos dados aqui, o que ele tem? Ele tem um usuário, um filme e uma nota. E também um momento, né? Um dia, uma hora, um instante da humanidade. Então, isso daqui é um conjunto de notas que vários usuários de um sistema deram para vários filmes. Então, na verdade, existe um conjunto de dados famoso, que é o Movie Lens, tá? Que possui a nota de vários filmes e várias pessoas que deram essas notas para esses vários filmes. E você pode se logar e dar suas próprias notas, e você pode baixar esses dados para fazer pesquisa sobre as notas que foram dadas para esses filmes. Então, por exemplo, isso daqui é um conjunto de dados bastante utilizados para personalização de recomendação de filme. Então, você que viu o filme Xuxa contra o Baixo Astral e deu nota 10, eu te recomendo esse outro filme aqui, que é Peppa Pig. Dois filmes que estão tudo a ver e por aí vai, né? É que na minha época era Xuxa contra o Baixo Astral. Se fosse agora, provavelmente era Peppa Pig. E por aí vai, né? Então, é bastante utilizado para isso. São filmes, usuários e notas. Além de outros dados que a gente consegue acessar, né? Tem um momento que a pessoa deu esse voto, a gente não vai usar isso, mas eu quero usar todo o resto. Eu quero saber quais são os filmes, quais são esses filmes, quais são essas notas e tudo mais. Então, como eu citei, lá no GitHub eu tenho esses dados já compartilhados para a gente, a partir da aula 1.2. E ele é chamado de arquivo CSV porque ele é separado por vírgula, ó. Usuário 1, vírgula. O filme 1, vírgula, deu a nota 4. Vírgula, no momento tal. Não importa o momento para a gente, que a gente não vai usar agora. O usuário 1 deu para o filme 3 a nota 4. E por aí vai, tá? Só que aí você fala... Guilherme, eu nunca assisti o filme 4. Porque eu não sei o que é o filme 4. E faz sentido, né? Cadê os filmes? Então, existe... Numa outra aula qualquer que você pegar aqui mais para frente, eu vou pegar 4.1, tá? Não importa aqui, o que importa é o arquivo. Movies.csv. Adivinha o que a gente tem no Movies.csv? Os filmes. É uma lista de filmes. Perfeito. Então, vai aqui em algum momento a minha internet vai permitir acessar o arquivo. E aí está o desafio. No dia a dia a gente quer ler esses arquivos. Então, aqui está o arquivo.csv, tá? Ele está em uma visualização do GitHub, já mais inteligentinha. Mas a gente pode pegar o cru, os dados cruz, né? O filme 1 é o Toy Story, o 2 é o Jumanji, por aí vai. Para isso, a gente tem aqui o link do cru, os dados cruz. Roll, tá? Então, eu vou clicar aqui. De novo, ele vai abrir aqui o arquivo, só que vai ser feioso, né? Aquele feioso para mim. Mas eu tenho os dados. Ó, o filme 1 é o Toy Story, que foi lançado em 1995 e tem esses gêneros de filme. O filme 2 é o Jumanji, de 1995 e por aí vai. Então, esse arquivo aqui eu queria carregar. Então, eu vou copiar essa URI, tá? Estou copiando ela aqui para mim. Vou entrar no meu notebook e vou falar... O que eu falo? Eu preciso abrir a internet, conectar com uma URI, enviar um cabeçalho HTTP, um protocolo que eu não conheço por bajais dos panos, receber a resposta, trabalhar com essa resposta, entender que isso é um CSV, quebrar nas vírgulas, quebrar essa daqui linha que é o título... Quer dizer, é um trabalhão fazer tudo isso. Então, obviamente, alguém já fez isso para a gente. O nome da biblioteca que faz isso para a gente em Python se chama Pandas. E aí, eu falo import Pandas, tá? Esse é o famoso Pandas. Finalmente, estamos aqui cara a cara, senhor Pandas. É a casquinha do cara. Quando a gente importa o Pandas, a gente coloca um nome para ele, um apelido. O apelido padrão é PD, tá? Não é obrigatório, mas todo mundo coloca PD. PD é o padrão, tá? PD é o padrão mesmo. E aí, eu quero falar para o PD. PD, lê para mim o CSV. E aí, eu passo para ele a URI. Vou digitar aqui a URI, tá? Só para deixar separadinho. Então, eu tenho aqui a minha URI como MISTRING. E eu falo para ele, lê para mim. Caramba, ele aceita direto a URL. Dá até um aperto no coração, né? Meu Deus, é maravilhoso, tá? Que abstração maravilhosa. Olha isso! Porque o que a gente estava esperando, né? Quem já programa em qualquer linguagem de programação, estava esperando que você ia usar uma biblioteca para fazer uma requisição HTTP, que ia te devolver um texto e aí você ia passar esse texto para uma outra biblioteca que ia transformar em dados. Exato. E aí, tá! Você tem uma linha de dados, uma linha de código, né? Fora o import, né? E esse daqui eu escrevi em duas. Você tem a coluna com a ID do filme, a coluna com o título e a coluna com os gêneros. E uma coluna índice que ele adiciona, que por padrão é um contador. Começa com zero e vai para frente, tá? Tá. Só está feio, né? Eu vou atribuir isso aqui num tal de dados, tá? E vou imprimir os dados. Em geral, o pessoal chama de data frame. É bem comum chamar de data frame, tá? Que seria a estrutura dos dados. Eu não gosto, eu sou super não fã disso, mas ainda porque as pessoas abreviam para DF. Qual que é o meu problema de DF? É que você vai ter cinco DFs no seu sistema. DF dos filmes, DF das notas, DF... E aí fica DF notas, DF... Isso daqui são os filmes? Se isso são os filmes, são os filmes. Acabou. Tudo bem, esses são os meus filmes. Mas a parte do data frame é um conceito que o Pandas está introduzindo. Isso, se você procurar, né? Se você googlar, Pandas data frame é um termo técnico, que nem quando a gente falou das listas. O termo técnico é data frame, tá? E você pode ir na documentação, 25.1, é data frame que é utilizado mesmo, tá? Tá bom, perfeito, perfeito. Só que em vez de imprimir todas as linhas, né? Repara que é muita linha, então ele põe até um reticências. Eu quero só... Não é cabeçalho, só o comecinho dessa minha sequência de elementos, que são os cinco primeiros. O Red devolve cinco, tá? Então, fica muito mais legível, só para eu ter uma ideia do que eu tenho nesses dados. E aí, eu tenho várias maneiras de explorar isso. Várias maneiras. Maneiras que matematicamente podem fazer sentido, mas não são tão interessantes para a gente, como algumas outras que são interessantes. Por exemplo, essas colunas em inglês, eu não sou fã de novo, tá? Não sou fã de coluna em inglês, porque a gente está no Brasil, está trabalhando em português. Quer dizer, eu estou no Brasil. Estou trabalhando em português, então eu vou deixar em inglês. Então, eu tenho filmes.columns, que são as colunas desse meu data frame. Então, eu tenho aqui, olha, movie.id, title e gêneros. Então, se eu quiser fazer um for por isso daqui, fazer alguma coisa com isso daqui, tranquilo. No meu caso, eu quero substituir por filme.id, título e gêneros. Só um cuidado, aí eu vou para o filmes.red de novo, só um cuidado que eu estou usando I maiúsculo, eu estou usando Cameo Case. Aí você fala, Guilherme, na última aula a gente falou que Python não era Cameo Case. Verdade. É que eu estou mantendo o padrão do data frame. O data frame estava com esse padrão, eu não vou quebrar o padrão do data frame não, tá? Eu estou preferindo não quebrar. Você poderia quebrar, não tem problema em ninguém, ia ter treco nenhum por causa disso, não ia ter briga. Então, só renomeei, prefiro assim e bora para frente. Perfeito. Tudo bem? Então, da mesma maneira que deu filmes.columns, cara, boa sorte. Divirta-se com a quantidade de funções que você pode fazer com o data frame, tudo bem? E isso porque várias dessas devolvem alguma coisa que vai ter várias outras funções que você pode chamar. Então, é o mundo acabou de abrir. Agora, fazer alguma coisa que tenha graça, né? Vamos fazer alguma coisa que tenha graça. Vamos carregar não só os filmes, vamos carregar as notas. As notas é esse outro CSV. Vou copiar. A gente já sabe que é mais direto, né? O RI. Vou definir o RI. Desculpa, está muito embaixo o código. Vou subir um pouquinho, ó. PD.read.csv, essa é o RI. E essas são as notas, né? Ou notas, ou avaliações. Notas.read. A gente vai ter a mesma questão da coluna. Eu prefiro sobrescrever esses nomes, tá? Então, vou sobrescrever para usuário ID. O mesmo padrão de antes, filme ID. Vou manter igualzinho. A nota ou avaliação, tá? Vou manter aqui nota. E o timestamp, que é o momento quando foi votado, tá? Esse momento parece estranho porque, em geral, é o número de milissegundos que ocorreram desde 1990. Algum padrão do gênero que eu não sei, 1920, sei lá. Mas está na ordem. Está na ordem. Mas está na ordem, é. Está na ordem. Talvez você queira fazer isso porque você quer saber em 1997 quais eram os filmes famosos. Em 2003, quais eram os filmes... Você pode querer fazer perguntas do gênero. Vamos só ver que renomeei. Renomeei. Então, agora é sair trabalhando. Por exemplo, um trabalho que eu tenho interesse. Tem uma nota 4 e tem uma nota 5. Qual que é a maior nota e a menor nota? Porque tem filme, tem site, por exemplo, o MDB, que a nota vai de 0 a 10. Eu acho que vai de 0 a 10. Tem site que vai de 1 a 5 estrelas. Quer dizer, não existe 0 estrelas. Tem site que permite meia estrela. Tem de tudo. E o movilens? Não tenho ideia. O que eu posso fazer? Eu posso pegar essa coluna nota. Então, a coluna nota. Só a coluna nota. E eu estou acessando... Lembra o dicionário. Lembrou um acesso como se fosse um dicionário. Então, ele extraiu só uma coluna, só uma série de números. Tanto que isso daqui é chamado de Series. Aquele era chamado de DataFrame. Esse daqui era chamado de DataFrame. Esse daqui é chamado de uma série porque é uma sequência de números. Repare, ele manteve o índice e manteve a nota. Essa é a nota desse primeiro aqui. 4. Depois 4, depois 4, depois 5, depois 5. Ele manteve. É uma sequência. Só que olha a sacada. Eu quero saber quais valores existem aí dentro. Eu quero saber quais são os valores únicos. Ah, que massa! Tá? Então, eu vou só colocar em duas linhas, só para que aqui fique, olha... A série, eu quero só o Red, só os cinco primeiros, tá? Então, eu tenho só os cinco primeiros, para que não fique um scroll infinito. E agora, os únicos, tá? Então, os únicos são... 4, 5, 3, 2, 1... 4,5, 3,5, 2,5, 0,5, 1,5. Meio que eu respondi a minha pergunta. Esse site tem notas entre 0,5 até 5. Beleza? Perfeito. Não sei qual é a nota que mais aparece, não sei qual é a nota que menos aparece, não sei qual é a média, não sei nada disso. Queria saber. Notas, nota, ponto, média. Média em inglês, min. A média é 3,5015. Legal. Quero saber o mínimo? Notas, nota, ponto, min. Quero saber o máximo? Quero saber não sei o quê? Boa sorte. Quero fazer isso para várias colunas. Para todas as colunas do meu data frame. Todas as colunas. Eu posso pegar todas as colunas, o meu data frame inteiro. Por favor, descreva esse data frame para mim. O describe do data frame, ele dá várias medidas estatísticas. Que legal. Tradicionais, tá? Então, se a gente olhar a nota, vamos olhar a nota primeiro. A nota tem no mínimo meio, no máximo 5, a média, o min é 3,50, como a gente já tinha visto antes. Tem um total de 100 mil notas, 100.836 notas. Quando a gente fala de média em estatística, a média, ela mede meio que uma medida central, né? A gente chama de medida central. A média é meio que um dos tipos de meios que existem, né? Porque a média entre 1, 3 e 5, a média é 3. Então, é uma maneira meio que de eu medir o meio, né? Em estatística a gente fala. Mas é uma das maneiras de medir o meio. Não é a única. Meio bizarro, né? Mas meio e média não é a mesma coisa necessariamente. A gente vai ver por quê? Por quê? Se eu pegar isso daqui agora, olha... 1, né? 1, 1 e 7. Agora eu tenho que criar um caso aqui na cara, aí eu estou sofrendo, né? É 1, 3, 3 e 7, tá? Então, qual que é o valor, né? A média... Agora eu estou torcendo para eu estar fazendo certo aqui o código, tá? A média de 1, 3, 3 e 7. Será que tem o min no Python? Errei, não tem min. Ê, dureza. Será que tem o min na lista? Não lembro de cabeça, tá? Vamos tentar. Não tem min na lista. Ê, dureza. Então, vamos fazer na unha. 1 mais 3 mais 3 mais 7. Quanto que é 1 mais 3 mais 3 mais 7? É 10, 13 e 14. Dava para fazer no Python, né? Então, isso daqui é 14 dividido por 4. Isso daqui é a minha média, né? Então, 14 por 4, quanto que é? 3,5. Então, 3,5 é a média. É alguma coisa interessante. Beleza. Por exemplo, se eu tivesse o salário de várias pessoas e uma das pessoas ganha 700 mil e essas pessoas ganham 3 mil, 3 mil e mil, né? Vou colocar aqui, né? Mil, 3 mil, 3 mil e 7 mil. Então, ou desculpa, 700 mil. Então, a média dos salários é 176 mil. Então, você fala... Nossa, que média alta! Essa galera ganha muito bem, né? Porque é 176 mil em média. Então, percebe que essa medida de média, ela é super enganadora, né? Em salário, em geral, ela engana horrores, tá? É muito ruim de ser usado a média. Então, o que a gente usa nesse caso? Nesse caso, por exemplo, se fosse salário, provavelmente eu não estou interessado na média, mas sim quanto que... A metade das pessoas, metade das pessoas está para a esquerda, metade está para a direita. Qual é o valor que está aqui no meio? Entendeu? Qual é o valor de um salário que divide metade da galera para a esquerda e metade da galera para a direita? Assim, eu sei que metade das pessoas daquela empresa tem um salário menor que esse e metade maior. Repara que é uma outra maneira de eu medir meio, tá? Uma outra maneira de eu medir um meio. E essa medida, tá? Essa medida chama mediana, tá? Ela chama mediana. Em inglês, ela chama median, tá? Ela divide 50% para a esquerda, 50% para a direita. E ela aparece aqui, ó. 50% é a mediana. Então, quer dizer, a nota mediana, a mediana das notas é 3,5. Então, por coincidência, a mediana e a média ficou muito parecida. No caso da nota. Mas repara que no salário, você ia contar duas histórias totalmente diferentes. Então, se eu pegar, olha, quatro pessoas investiram na minha empresa ou na bolsa, em Petrobras, sei lá, estou inventando, tá? Não é recomendação de investimento, pelo amor de Deus, né? Estou dando um exemplo. Uma pessoa ganhou mil reais, outra 3 mil, outra 3 mil, outra 700 mil. Eu poderia vender essa informação de duas maneiras. Em média, as pessoas ganharam 170 mil reais. Super enganadora. Ou a mediana foi 3 mil reais, que é um pouco mais razoável. Só que é mais difícil de entender, né? A mediana é mais difícil de entender. E é uma conta um pouco mais difícil de fazer, dependendo de quanto você tem a quantidade de dados, no papel, tá? Porque você tem que ordenar os números e encontrar o meio. No papel é difícil. Então, historicamente, é uma conta difícil de ser feita no papel. A média não. A média você vai somando, não importa a ordem e divide. Então, repara que conceitos básicos de estatística são fundamentais quando a gente está fazendo Data Science. Comecei a olhar as notas, ou salários, já estou entrando em estatística, em conceitos de estatística, tá? É um dos lados do Data Science que a gente vai ter, que é importante. Então, ele separa aqui para a gente no Describe. O 50, o 25%. Então, 25% das notas são menores do que 3. 75% das notas são menores do que 4. Então, tem várias informações para a gente aqui. Tem também o desvio padrão. Também não vou entrar em detalhes do desvio padrão, mas são várias informações. E aí, Gui, uma coisa que eu estou mega curioso, é a primeira vez que eu estou vendo Data Science na minha frente de verdade, eu sei que esse é um assunto que não tem término. E aí, tu estava mostrando as aulas que tinha ali no GitHub, aí eu te pergunto, assim, das aulas da Alura, até que ponto, se a pessoa fizer o curso de Data Science inteiro, o que ela consegue ver tudo de matéria? Porque o que a gente vai conseguir fazer aqui agora é só colocar o pé na água para a pessoa entender, pô, vou me jogar ou não? E aí, se ela se jogar, o que ela vai encontrar lá dentro da Alura? Perfeito. Então, nesse curso básico, vou voltar aqui no curso na Alura, não é GitHub, Alura, entregando o curso que eu estava gravando essa semana. GitHub, Alura, Data Science. Vamos lá, vamos lá, introdução à Data Science. Então, nesse curso, eu posso abrir aqui o último notebook e a gente dar uma olhada em tudo que a gente vê. Só para você ter uma ideia de onde a gente chega com um curso. Aqui ele não vai abrir, porque no GitHub esse Notepad é muito grande e aí ele sofre. Então, tem um Jupyter NB Viewer, que é um outro site do pessoal do Jupyter, que... Opa, não é esse daqui, é esse de baixo, que pode abrir um notebook na internet, que é esse aqui. Só que eu acho que eu posso... Você consegue passar o link de um notebook? Ah, que legal. Direto. Você passa o link de um notebook, ele abre, carrega e executa o notebook para você. Então, você tem um notebook de alguém na internet. Então, essa daqui é uma das versões de um curso que a gente tem aqui na Alura, o primeiro curso de Data Science. Então, a gente carrega as notas dos filmes, a gente analisa as notas. É, que massa. Então, literalmente, é uma linha de código em cima do que a gente fez. Pega as notas, aqui eu estou pegando de uma maneira diferente, e plota um histograma, que é uma característica estatística. Então, você vê, olha, tem bastante nota 3 e tem nota 3,5, mas nota 4 é o que a gente dá. A gente não costuma dar tanta nota 5, até dá. Mas para dar nota 0, ou aqui não tem 0, para dar nota 0, você tem que adiar muito o filme para dar nota 0. A gente não dá nota 0 para o filme, é muito raro. Então, é meio que isso que está aparecendo, tudo bem? Nesses dados, nesse subconjunto de dados. E aí, você vai indo, você olha essa mesma coisa de outra maneira. Olha, aqui eu estou olhando falando, olha, a maior parte das notas está entre 3 e 4. Depois tem uma parte que vai de 1,5 a 3, uma parte de 4 a 5. Mas quase ninguém dá menos de 1,5. Então, é outra maneira, boxplot. E aí, a gente olha os filmes. Aí, a gente olha as médias dos filmes. Aqui são as médias, não é mais a nota, e sim as médias. Então, olha, um filme médio deve estar por aqui, num 3,7, alguma coisa do gênero. Faz a mesma coisa. Está justo isso? Não, está no 3,5 parece. E aí, a gente faz esse histograma com aproximações. E aí, carrega outros filmes, vê as línguas dos filmes. Então, olha, a maior parte dos filmes é em inglês. Olha que visualização lixo. Porque a maior parte dos filmes é em inglês. E o resto? Você não faz ideia do resto. Então, é uma visualização lixo. Então, a gente entra na área de Data Visualization, que está falando sobre como visualizar os dados que a gente está estudando. Então, você gera outros tipos de gráficos. Olha essa outra visualização lixo. O teu gosta do gráfico de pizza, né? É o teu favorito, né? É o horror da humanidade. Se naquele eu não tinha ideia nenhuma do que estava acontecendo, esse é o outro que eu tenho menos. Tem situações raras do raras do raras que pode fazer sentido. Em geral, se a gente começa a frase com eu escolhi o gráfico de pizza por quê? É porque provavelmente não fazia sentido, tá? Muito provável. Aí aqui a gente tenta simplificar mostrando, olha, a língua inglesa para esse conjunto de dados é a língua dominante dos filmes. E é engraçado, porque o código que gera esse gráfico é o código que está ali em cima mesmo? É esse código aqui, são essas linhas aqui que geram. Parece super simples. São essas linhas. Cinco linhas de código. Dá para fazer de outras maneiras, né? Aquele mesmo gráfico agora com uma linha. E aí, a gente está usando várias bibliotecas, né? Aqui também tentando fazer de um gráfico mais colorido. E repara, já aparece uma outra maneira. Então, aqui eu estou mostrando tudo exceto em inglês. Então, tirou o inglês, fora o inglês, porque esse dataset está enviesado para o inglês, porque os usuários do site são... Primeiro, porque realmente tem muito filme em inglês, mas porque os usuários do site estão usando o site em inglês, etc. E tal, né? São usuários de língua inglesa. Então, tirando ele, olha... Qual é a diferença entre esse e esse? Tudo bem? Detalhes pequenos de visualização... Você sai de um carnaval que parece bonito e você vem para um mundo em que o degradê, o gradiente, te diz qual acontece mais do que qual. Tudo bem? O gradiente é a ordenação. Duas coisas fundamentais num gráfico, tá? Dependendo da mensagem que você quer passar. E isso, a gente vai para frente, vai vendo outras coisas. Aqui eu não lembro o que é de cabeça, é um outro Instagram atosco. Ah, lembrei, mostrando os problemas de média e mediana e mostrando comparações de boxplots. É bastante coisa. É animal um documento desse, porque dá para fazer uma apresentação numa empresa com um documento desse. Em vez de vir com um Excelzão pesadão, maluco... Nossa, vai construindo raciocínio. Dá para rodar, eu imagino, está dentro do notebook, dá para ficar rodando para ir atualizando. É muito incrível. E agora, dado o que a gente viu aqui agora, quais são os próximos passos? Legal. Então, a gente viu algumas questões de Data Science, algumas questões de como utilizar o Pandas dentro de Python. E essa é a base para Machine Learning, que é onde a gente quer chegar, certo? Na parte de inteligência artificial, aprendizado de máquina. Então, a gente entender os nossos dados, carregar, explorar, limpar, entender, fundamental. Comunicar com visualizações, fundamental. Para quê? Para o passo de Machine Learning, que abre portas para várias coisas. Por exemplo, nesses nossos filmes, se você olhar aqui no notebook que eu tinha aberto, que é a continuação desse, a gente tem uns dados que a gente carrega que tem, inclusive, o faturamento de vários desses filmes. Então, tem quais são as línguas, tem o faturamento aqui, o revenue, o faturamento, a data de lançamento, que país que produziu, a média, o número de votos, etc. Tem várias informações. Agora, eu vou fazer um filme. Eu quero que o filme seja um sucesso de faturamento, ou de pessoas assistindo, etc. Então, quais serão as características que definem, que podem ajudar a definir um filme de sucesso, que vai vender bastante, que muita gente vai assistir, ou que vai ser sucesso de crítica, com muitas notas altas, etc. Então, tentar detectar relacionamentos entre essas variáveis, cada uma dessas variáveis aqui, cada uma dessas, detectar os relacionamentos e conseguir prever se o filme vai ser um sucesso ou não, que é, por exemplo, uma classificação. Ou prever o faturamento, vai faturar 1 bilhão 757 mil 348 dólares, que é uma previsão de regressão. Ou então, recomendar um filme. Olha, o Guilherme vai adorar o filme Xuxa e os Trapalhões, ele vai dar nota 5 para esse filme. Então, tudo isso são utilizações de Machine Learning e que é o próximo passo depois desse daqui. A gente usa tudo isso que a gente viu. Que massa! Então, show! Então, bora partir para a próxima aula. E aí, vai dar para ser visual também? Dá para fazer Machine Learning dentro do Jupyter Notebook? Dentro do Jupyter, a gente faz e a gente pega um problema, por exemplo, de classificação, ataca, destrincha ele para a gente ver a máquina aprendendo e colaborando com a gente. Então, sensacional! Turma, agora é só continuar, vamos entrando nesse mar aí e para a gente ver o próximo vídeo, como sempre, é só clicar aqui. Fechado? Valeu!